A.T.F. A.F.K 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 Ultimamente minha mente tem sido operária internamente Sente uma carga horária, minha crise é diária Ser guerreiro é mais forte que eu, já tá na minha raça parça Faça, não abraça, que a vida é devassa Não confunda humildade com fragilidade Muito menos liberdade com libertinagem Mente vazia é sanatório Quem não tem nada a perder promove velório Pão traditório, o macaco não sou pique-gorila No fone nem dilata, tem dp, pão de lata A pupila da visão mental não cochila Quero a guerra porque no futuro tem a vida tranquila Prendi na vila que só quem afica quando bug afunila O tempo aniquila, foco não vacila, o mundo te fuzila Não afaba, fica na tranquila, zega pica e coste fila Só medo mutila, não seja mochila, quem descila derrotado e não assimila Até as constantes da vida oscila Quem é, é eterno igual Dila Você quer ser, você quer poder, você quer ter, você quer ceder Você vai romper, você vai correr, você vai fazer pra viver Querer é fácil, quero ver fazer Você que espera ou você faz acontecer Querer é fácil, quero ver fazer Você que espera ou você faz acontecer Primeiro cê dá seu melhor, não se rende Trabalha como se sua vida dependesse disso porque Ó se pá depende Nessa guerra vamo até a morte sem imagem de erro Sem conta com a sorte, nada na metade Sozinho que um homem transforma um sonho em realidade Nessa vida com atos eu mesmo que pimpo Ouça, escute, ouvindo as batalhas pra guerra Maniga, não brinco Cada um tem o seu lugar, mas eu sinto A disqueira nos seus deus no Olimpo Passe, ente, garimpe, na melhor eu trinco Continue, tenha ânimo, pode tá próximo E pelo seu objetivo no mínimo ter seu maximo Continue tenha ânimo, pode tá próximo E pelo seu objetivo no mínimo ter seu maximo Você quer ser, você quer poder, você quer ter, você quer гр Você vai romper, você vai correr, você vai fazer pra viver Querer é fácil, quero ver fazer Você espera ou você faz acontecer Querer é fácil, quero o que fazer Você espera ou você faz acontecer? Você quer vencer, mas não quer correr Então me diz como que vai acontecer Você quer vencer, quer se erguer, quer poder ser Mas não quer correr, nada quer fazer Milagre ou mágica, qual dos dois que vai ser? Você quer vencer, quer se erguer, quer poder ser Mas não quer correr, nada quer fazer Milagre ou mágica, qual dos dois que vai ser? Você quer vencer, mas não quer correr Então me diz como que vai acontecer